O crime causou bastante repercussão na época, pois os assaltantes usavam roupas de Papai Noel como disfarce. O homem suspeito estava em uma residência no bairro São Martinho. Ao final da operação, foi conduzido à delegacia para ser interrogado e em seguida encaminhado ao presídio regional de Tubarão. As investigações continuam para posteriores prisões dos demais envolvidos.